EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos necessários para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? Icewolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny, novamente, molecada. E hoje, para vocês que estão vendo, logo do início, eu peguei sim esse vídeo do Planet Destiny. Eles têm acesso às coisas antes da gente. A gente está vendo onde ele foi, onde eles foram muito foda, mas para fazer o que a gente não estamos nesse patamar aí. Então, até chegar lá, vamos pegar o vídeo deles para trazer para vocês os conteúdos, beleza? Vamos lá. Armaduras. Essa é uma das armaduras novas aí, da Casa dos Lobos. Essa também é de Caçador. Olha essa capa, velho. Mano, muito louco. E aquela arma parece que é nova também, que vai ter aí. E alguns screenshots que eu vou passar aqui para vocês. E mostrando os mapas novos, está vendo aí o mapa novo, o Black Shield aí também, do Crisol, beleza? São mapas de Crisol e screenshots de armaduras e armas aí que a gente vai ter acesso na Casa dos Lobos. Eu peguei, como falei, por exemplo, eu peguei do Planet Destiny nesse vídeo, justamente porque a gente não tem acesso ainda a isso, beleza? Como vocês estão vendo ali, são armaduras e itens novos da nova DLC. E, mano, esse capacete com essa capa de Caçador é muito louco, velho. Tem armaduras ali também de arcano, armas novas. Mano, está show de bola. Olha esse capacete, velho. Eles estão dando uma ênfase maior para esse capacete. Está bem diferenciado dos outros aí de Caçador. E, para a verdade, está bem top mesmo. Eles ficaram bem diferentes os personagens. Era bem isso que eu queria. E olha esse amoroso também, aparentemente ele de arcano, está vendo? Mano, que louco. O capacete. Embora esse capacete ir logo ali no topo lembra os outros. Aí, esse é o capacete que eu estava falando de Caçador. Muito da hora, cara. Muito louco mesmo. E vou jogar ele de Caçador e ele vai se dar bem, né? Porque está muito bonito. Outro mapa é esse daí, ó. The Time Keeper. Acho que é isso que lê. Mas vamos aqui, vamos aqui. Que é em Vênus aí, aparentemente, né? É em Vênus essa área? Acho que é em Vênus. Não, é Marte. Vênus, não. É Marte. É Marte. Aí, já começa um pouco a elaborar um pouco mais aí sobre os outros personagens. Está vendo que isso aí, se eu não me engano, é uma arcana aí de costas também. E olha as armas, cara. É... Tomara que tenha uma pouca diferença das armas agora, né? Que as armas anteriores são bem parecidas umas com as outras, cara. Eu não curto muito essa mesmice. Mas parece que vai mudar bastante o design. Tomara que na mão do personagem também mude bastante isso. E de novo, enfatizando, essa capa desse caçador, cara, está muito louco. Fala a verdade. Ficou muito daora, cara. A outra posição aí, tá vendo? Outro ângulo. Ali o arcano. Daora. Nada tão excêntrico, assim. Nada tão exótico assim. Mas mesmo assim, bem louco. Olha aquele capacete que louco, velho. Aquele capacete do bode lá, que todo mundo estava pensando que era fake ou não. Sim, ele vai estar no jogo. E olha isso, cara. Bem daora também. Mesmo sendo grotesco, mas legal, cara. É bem diferente do que a gente está acostumado. Então vai vir umas coisas diferentes, assim. Mostrou só do arcano. Será que os outros personagens também vão ter alguns itens meio doidos assim? Mas vamos ver, né? É... A gente esqueceu de venas agora, né? Tooth Den. Tooth Den. Acho que é algo assim que se lê. Mas vamos que vamos. Eu vou postar uma gameplay também desse mapa pra vocês, beleza? No próximo vídeo. Tá aí de novo. O caçador, né? Com esse equipamento foda. Aparentemente aquela arma é a nova também, que vai trazer aí na DLC. Que está por vir uma arma nova aí. Pelo menos é rumores. Eu não sei se é essa arma ou se é outra arma. Que estão falando que a arma vai ser como se fosse um canhão de mão com escopeta, cara. Vai vendo. Ó... A capa é a mesma, só que vem uma armadura, cara. Bem diferente, cara. Tá aí o body. Olha o body do arcano. Mano, muito diferente essa armadura, cara. Acaba ficando estranho. Mas é da hora. Tipo, né? Tipo... Olha, deve ficar muito estranho eu jogar com esse personagem, mano. Desse jeito. Com esse negócio da cabeça. Ficou muito engraçado, velho. O caçador, vocês viram ali, estava com a armadura um pouco diferente. Um pouco parecia de selva, sei lá. Um meio esverdeado. Parecia muito louco também. Diferente. Eu não sei se vai ter a ver com esse capacete novo ou não. Widow Court. Na terra aí também é um mapa novo. Oh, mano. Que louco esse mapa, cara. Olha isso, mano. Tem tipo uma igreja ali, alguma coisa assim. Mano, muito da hora, cara. Olha o caçador novamente aí com a mesma armadura no interior. Esse aí é o Titã, se eu não me engano, né? Tá com o capacete aí parecendo um... Spore Ranger da vida, sei lá. Não, melhor ainda. Cavaleiro medieval. Olha, dá um ligue ali no meu meio. É, esse aí não sai... É um pouquinho diferente dos que a gente tá comumente vendo. Mas é diferente esse capacete aí também. Legalzinho. Arma ali, parece. É, olha lá. Arma nova. Será que é essa daí? Parece com a arma nova. Embora essa arma que eu tava falando, esse canhão de mão junto com uma escopeta é só um rumor. Não sei mesmo se ela vai vir ou não. Mas se vir, bem louco. Da hora, né? Se vier, show de bola. Essa arma na... No artbook tinha uma arma parecida com essa daí já desenhada no artbook. É, quem tem deve ter visto. Olha lá. Mano, é essa arma aí, se eu não me engano, hein? Olha isso, velho. Olha, mano, que da hora. Que louco, velho. Bem diferente. Parece um... Sei lá o que parece daí, velho. Parece um... Abafo do dragão lá, se for parar e dar uma olhada. Olha. Bem diferente, cara. Nossa, velho. Aí sim, tô vendo vantagens. Armas bem diferentes, cara. Olha isso. Tomara que isso aí não seja uma A12, né? Puta que pariu. Olha o tamanho desse cano. É um fuzil automático. Aparentemente, esse daí é aquele fuzil que dá no Tower of the Cities. Olha lá. Capacete preto do castor também é muito louco. Então, molecada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peguei esse vídeo, sim, do Planet Dash. A gente não tem acesso a esses screenshots sem ser pegadeiros, infelizmente. Mas, bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like, se possível. Se inscreva no canal, galera. Valeu. Falows. E fui. 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 Obrigado.